E aí, meu Deus! 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 Tá bem? Tá bem, tô bem, tô bem, tô bem! Tô bem, toca, tô bem! Tá susto, hein? Bati a cabeça! Cedeu o Santo Antônio, velho! Tá susto, cara, tá susto, hein? Mais ou menos! Desce um pouco! Uma de C, uma de C... Avisa aí! Sinaliza lá! Sai que eu preciso sair por teu lado! Cara, tem que tirar o... Santo Antônio, velho! Tem que tirar o... Ai, meu Deus! E aí? Cara, calma, calma! Calma, Andrei! Calma! Calma, sinaliza lá, Tadinho! Calma, Andrei, calma! Calma, calma! Pera, eu tenho que soltar aqui a primeira! Avisa lá, avisa lá! Finaliza lá, senão o outro vem e bate! Vai lá em cima! Calma, gente! Avisa lá primeiro! Não conseguimos sair ainda! Tá bom! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.